Deus foi muito bom contigo, né? Sempre no momento que tu tava assim, na indecisão, ele usava alguém pra chegar pra você e falar assim, pô, tu é o nosso Vitor. É, Deus sempre. Pô, irmão, olha aqui. É Deus sempre. Eu trouxe ele, mas quem tiver melhor que vai jogar, pô, isso já te dá tranquilidade pra trabalhar. É, Deus sempre. Não tem como, eu não consigo acreditar que eu fui escolhido, por que que eu, por que que o Alain, por que que os jogadores que chegaram, não os outros? Tá, nós treinamos, mas teve cara que treinou pra caraca, pô. Até mais, né? Até mais, mas não foi. Ele escolheu. Sei lá, os gols que acontecem em finais. Lá na Arábia teve cada milagre que eu não consigo acreditar, cara. Tem cada milagre que tu veio lá. Conta um, Rui, conta um. É falar isso agora. Porra, cara, tem cada milagre, cara. Escolhe um. Conta o Jazira. É, professor Caio Júnior, faleceu pro professor Caio Júnior, Ricardo Oliveira, Delgado, que era o 10 da Argentina, e um... Ricardo Oliveira, centroavante? É. E o... ele sabe disso. Esse jogo foi fogo. E um jogador fera da costa do Marfim, esse time do Jazira era pra ser campeão, que é o clube que o professor Abel sempre foi, tem muita moral lá. Encontramos ele nas oitavas, cara. Ó, um a um, um a zero, um a um, dois a um, dois a um, dois a dois, acabou o segundo tempo, extra time. Prorrogação, 15 e 15, acabou o primeiro tempo, de boa, dois a dois. Ninguém gostava mais jogar. Mas graças a Deus eu tava bem, por causa dos meus treinos. Cansado, porém tava bem. Aí, pô, doze minutos do segundo tempo, o Ricardo Oliveira me faz o gol, três a dois. Faltava só dois minutos. Isso tá indo, você vê no YouTube, você vê lá, ele meteu o gol, eu falei, caraca, não acredito, esse cara é abençoado, não é possível. Já era, eu falei, bom, vou tentar a última, que é o chute, eu vou tentar. Saiu a bola, tal, tal, o meu lateral pegou, eu falei, vou sair daqui, sair da área, lá da minha lua, saí pra minha lua, recebi antes, que eu já saí antes pra receber. Eu não tinha mais opção, eu tinha que dar em mim. Aí, deu em mim. Era o que eu planejei na hora que eu toquei a bola no meio campo, eu fiz. Peguei, o zagueiro acompanhou, e aí eu soltei pra minha esquerda. Soltei pra minha esquerda e a bola foi lá. Três a três. Aí o professor Carlos... Cara, que eu não acredito. Fomos pros pênaltis, o Ricardo perdeu o pênalti, eu fiz o gol de pênalti. Passamos. Tudo ao contrário. E fomos pra final da Ásia, perdemos pro Sam. Foi nessa época. E o Arlen, na época, nem sonhava em ir pra final de Ásia. Mas depois desse jogo, cara, é o tal da confiança. Foi embora. Aí foi embora. Aí os milagres foram acontecendo. Aí também contei Tchirad. A semifinal da Ásia foi a gente com o rival da Arábia Saudita. A semifinal da Ásia Champions League. Eu tava lesionado, mas me botaram em campo, porque não tem jeito, tem que botar você pra jogar. Aí eu combinei com... Não tinha o meio campo. Não sei se era o Camacho. O Camacho tava fora. Eu não tinha 10. Eu só tinha o colombiano, que podia dar essa bola. Porque os caras não iam ter esse último passe pro gol. E tinha que ser o passe, porque eu tava meio lesionado. Eu tinha que dar um pique só. Eu só precisava dar um pique e fazer o gol. Porque se eu desse dois, eu ia estourar. E aí acabou o primeiro tempo, eu falei, Paulo Mendoza, eu vou dar... Tu vai olhar pra mim. Eu vou correr. Se eu correr, tu dá a bola. Beleza, amigo. Aí ele pegava a bola, olhava, eu parava. Aí eu fui quieto. Aí eu fui... Aí faltando... Aí 83 minutos. 83 minutos. Eu fui lá pra direita, andando. E nosso time tocando. Pum, pum, pum. Eu fui lá pra direita. Já arrastei todo mundo pra cá. Aí o pique era lá na esquerda. Aí quando eu fui pra cá, a bola tava virando. Ninguém sabia, mas eu tava combinado com o Paulo Mendo. Com o Corumbiano. Quando a bola veio pra cá, pra ele, eu saí, cara. Saí da direita pra esquerda no facão. Ele nem tinha dominado a bola. Ele dominou e... Pum, ele já disparei. Eu sabia, a bola bateu na minha frente, cara. Tanto que ainda com o Dominique com a coxa assim, aí... Pum, conseguiu fazer o gol. Passamos, dois a um. Aí foi desespero. São coisas que aconteceram. É, mas aí eu tenho que discordar de você. Não é só Deus, é você com ele, né, cara? É, não, é, mas... É a munição que você dá... Mas, cara, era um pique. Vai, garotão. Era ali. Mas ali você foi... Chega só um pouquinho pra cá. Era ali. Era ali, entendeu? Ali você parou, você pensou. É, é. Você teve uma estratégia. Você articulou, você fez... Não é a moda. Não, não é a moda. Isso não é. Só tinha como vir dele. Porque ele tinha um bom passe. Os garotos no meio. Realmente o Camacho, não sei se é o Camacho na época do Camacho, mas acho que era. Acho que era na época do Camacho, sim. É o Camacho. Mas o Camacho não estava nesse jogo. Mas o Camacho estivesse, sem problema. Já sabia como fazer. Tanto que ele fazia. Esses 21 gols que eu tenho, 15, ele que deu. Mas não estavam. Nesse dia era semifinal contra o rival. E os caras em cima de mim ali. Não podia, eram quatro zagueiros e eu sozinho na frente. Eu saí no facão, na meia boca. Mas saí primeiro, né? Porque os caras não sabiam que eu ia sair. Aí saí primeiro. O cara está andando o jogo todo. O cara acertou. O 83? O cara acertou. O meu logo agora, o cara nem acredita. O 83? Você não saiu aleatoriamente. Você já tinha uma estratégia na cabeça. Não. Foi não. Isso facilita bastante. Foi não, foi não. Mas teve outros jogos. Teve jogo contra o La Rue. O La Rue era campeão, bicampeão do Catar, com vários estrangeiros. Os caras lá davam passaporte pra caramba pra jogadores estrangeiros. Então vieram com o time fora no Catar e eles eram papão. Aí chegaram lá na Arábia, cara. Mas sendo que lá na Arábia é 50 graus, né? No Catar faz calor, mas também faz frio. Os caras não tem o costume de jogar no bafo. Chegaram lá, cara. Os caras altos. Aí vem a gente jogar esse jogo aí. Os caras, pô, Vitor, será? Vamos ganhar esse jogo. 4 a 1. Lembro de 4 a 1 dos caras lá dentro. Os caras não viram a bola também. Isso tudo em fase classificatória pra chutar as ligues. Pro Mundial. Fomos lá na casa deles. Empatamos. Dentro de casa ganhamos. Pegamos o tal de Sepahã do Irã. Passando por cima também. Time bom. Lá no Irã. Inclusive tem na internet. Que um cara, não sei se vocês lembram. Que soltaram uma bomba. Que quase explode na mão do jogador. Sim, eu lembro desse. Tu lembra de alguma coisa assim? Que tocaram a bomba e o jogador do Irã pegou. Ih, é uma bombinha qualquer. Quando ele soltou, explodiu. Mas de uma forma muito forte. Quase se... Mais um pouco que arrebentar a mão dele. Era a torcida deles tacando bomba no estádio. Porque a gente estava passando por cima deles. 4x1 também lá dentro. A gente ganhava de muitos gols. Porque a gente estava bem. Pegou a confiança de lá do... Do time do Ricardo.